Deus está vendo a tua luta O teu choro ele escuta Então não perca a tua fé Ele conhece a tua história Não vá desistir agora Não perca a tua fé Ele tarda mas não falha E no fim dessa batalha você vai ser vencedor Então não perca a tua fé Acredite você, um escolhido do Senhor Seja calma, seja controle